A Copa do Mundo de Overwatch já vai começar, e como a seleção brasileira vai participar desse evento em escala mundial, nada melhor do que ficar por dentro do time e conhecer cada um dos jogadores que vão representar o Brasil no Mundial deste ano. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion do Portal Central, e hoje vamos falar de ninguém menos que Alemão, o suporte do Brasil na Copa. A Copa do Brasil na Copa do Brasil, e o ponto é brasileiro. O Ronaldinho está a garantia de transferência, e o품ha continua a arrancar. Nascido em São Bernardo do Campo em 1995, Renan Moreto Pereira sempre teve um contato forte com games. Após um bom tempo jogando Counter-Strike e Dota 2, alemão migrou para o Team Fortress 2, onde ele conheceu os amigos que se tornariam seus futuros colegas de trabalho e equipe. Foi nesta época que alemão se tornou amigo de Dudu, Neil e Lico, e a partir daí a amizade dos jogadores nunca mais parou. Após o anúncio e o lançamento oficial de Overwatch, alemão e seus amigos se juntaram para jogar o novo FPS da Blizzard, e o que começou como uma brincadeira gamer acabou por se tornar algo muito mais importante com o tempo. Eles criaram o time para jogar o modo competitivo, e após algum tempo foi lhe dada a primeira oportunidade profissional que se juntar a uma equipe de eSports. O alemão foi o convidar para se juntar ao Black Dragons, e juntamente de seus outros amigos, a equipe de jogadores foi a nova adição aos Dragons. Com o alemão na equipe, a Black Dragons conquistou diversos campeonatos, incluindo a Liga Brasileira de Overwatch e a Overwatch Old Spice Tournament. O talento e a eficiência da equipe chamaram a atenção de outros times, e foi então que ele foi oferecido a oportunidade de se juntar à Brazil Gaming House, a BGH, uma nova equipe de eSports que estaria dando seus primeiros passos. O alemão e seus amigos tiveram que pesar na balança o risco de deixar uma equipe já conhecida para caçar uma nova oportunidade em uma equipe completamente nova entrando na BGH. Mas olha, felizmente o resultado foi positivo. Com a formação da BGH, a equipe conquistou diversos campeonatos desde então, incluindo a BGC Rio e a Open Division Season 1. E atualmente, a BGH acabou por se tornar uma das organizações de eSports mais conhecidas do Overwatch. Tudo isso levou a uma oportunidade incrível, a de participar da seleção brasileira na Copa do Mundo de Overwatch 2017. O alemão e sua equipe representaram o Brasil no Mundial do ano passado, e jogaram contra equipes mundialmente respeitadas, como os Estados Unidos e Taiwan. O resultado não foi dos melhores, pois infelizmente eles não passaram na primeira fase do campeonato. Mas a experiência de ir para o Mundial com certeza será algo que vai acarretar mais peso na Copa desse ano. E a carga vai ficar aqui no Brasil! Após engolir as críticas e seguir em frente, o alemão se mantém na BGH com a sua equipe, e continua a treinar duro para dar o melhor de si e conquistar um novo título para o Brasil. O jogador, que começou com algo simples e casual, acabou por se tornar um dos suportes mais conhecidos e respeitados do mundo do Overwatch. E em breve, ele terá outra chance de mostrar as suas habilidades no Mundial deste ano. O alemão será um dos suportes do Team Brasil 2018, e terá a missão de proteger a sua equipe em frente ao mundo inteiro. Nós estamos com o alemão. Vocês estão conosco? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre장idade no jogo é perigoso, ou seja, a derrota foi derrota, ou seja, a desse tipo de golpe, ou seja, a derrota foi derrota, ou seja, o sentimento não foi derrota. A equipe é muito grande, a equipe é boa da mão. É o mesmo tipo de ataque? É a daquipe! Ad soilidade no jogo é perigoso. Agora, agora, o Atlântico, o Leagueum, a BAT e o mundo está procurando a rechadura. Asso de trabalho eu, o que é esse tipo de ataque! Ele está colocando uma guerra de golpes para celebração em frente ao Brasil! Tchau, tchau.